Queridos e queridas colegas, aqui é Charles Bruxel, presidente do Sindicato dos Servidores da 7ª Região da Justiça do Trabalho, o Sindic 7ª. No período de 2 a 6 de maio, ocorre a Semana de Combate ao Assédio e à Discriminação no âmbito do TRT do Ceará, momento importante para que todos nós reflitamos sobre o tema e conheçamos os instrumentos e as políticas atualmente existentes para lutar institucionalmente contra o assédio moral e sexual e contra todas as formas de discriminação. O Sindic 7ª vem desde 2017 pleiteando a adoção de uma política de combate ao assédio moral e outras práticas conexas, convicto de que atos dessa natureza são extremamente danosos para as vítimas e também para o ambiente de trabalho como um todo. Felizmente, em 2019, após a edição de normas sobre o tema pelo Conselho Superior da Justiça e também pelo Conselho Nacional de Justiça, o Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região estabeleceu medidas preventivas e repressivas de combate ao assédio moral por meio da Resolução Normativa nº 9 de 2019. Referida à norma local, traz mecanismos de acompanhamento preventivos que visam evitar possíveis situações de assédio, como a elaboração e divulgação da Cartilha de Combate ao Assédio Moral, a realização de eventos sobre o tema e a verificação periódica do clima organizacional. Além desses instrumentos preventivos, a regulamentação local garante um processo sigiloso para aqueles que denunciarem a ocorrência de assédio, com a possibilidade de lotação provisória do assediado em outra unidade e também com participação ativa e essencial do Comitê de Combate ao Assédio Moral no desenrolar do procedimento. O início do processo pode acontecer, inclusive, por iniciativa do SIN de Sétima, que é importante reafirmar, está à disposição para ouvir, acompanhar, denunciar, apoiar e acolher pessoas que considerem que estejam sendo vítimas de assédio ou discriminação. Diante desses mecanismos, o Comitê de Combate ao Assédio Moral, que conta com a participação do SIN de Sétima, vem buscando meios de tornar efetiva essa política. Exemplificativamente, será realizada agora uma pesquisa que visa identificar, garantido o sigilo da pessoa, possíveis situações passadas ou presentes de assédio moral e sexual e de discriminação, e o que impede as pessoas de denunciarem essas práticas tão nocivas. Não deixem de participar, pois os dados escolhidos serão fundamentais para eventuais ajustes na política do TRT sobre a matéria. Outro ponto importante é que a política local e nacional, que inicialmente era voltada para reprimir o assédio moral, hoje também está focada em combater o assédio sexual e todas as formas de discriminação. Essa expansão é um passo fundamental para garantirmos um TRT cada vez mais ético, justo e harmonioso. Enfim, contem com o SIN de Sétima nessa luta contra o assédio e a discriminação. Estamos juntos. Um grande abraço. Legenda Adriana Zanotto